Quando consideramos 10 anos de série histórica dos nossos dados, é o mês de abril com o maior índice de perda de floresta na região. É uma área de 529 quilômetros quadrados, equivalente à cidade de Porto Alegre. O desmatamento também leva a um grande risco a Covid-19, porque é preciso gente para desmatar. Tem muita invasão de unidades de conservação e terras indígenas. E essas pessoas podem levar a Covid-19 para esses territórios, colocando em risco as populações tradicionais e povos indígenas. Música 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 Música